Olá gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje, gente, finalmente, né, eu vim trazer pra vocês o relato do meu parto. Vocês estão pedindo muito pra me gravar, gente, então finalmente eu vim aqui gravar pra vocês. Hoje faz 15 dias do nascimento do Davi, hoje ele completa 15 dias de vida, gente. Não se esqueça, se você gosta desse tipo de vídeo, deixa muito like aí pra mim. Inscrevam-se no canal, gente, ativam o sininho de notificações pra não perder quando tiver vídeo novo. Me sigam lá no Instagram, gente. Tudo começou, gente, no dia 7 de abril, que eu tinha consulta com a obstetra, né, na UBS que eu faço pré-natal aqui da minha cidade. E eu já acordei sentindo contrações. Eu tinha consulta 8 horas e eu já acordei sentindo contração. Mas não era aquela forte, sabe, era uma dor que é mediana. Aí quando eu cheguei lá, eu já informei pra médica que eu tava sentindo dor. Aí ela fez o exame de toque e viu que eu tava com 4 centímetros de adidratação. Aí ela falou que eu já tava de 4 centímetros e já fez o encaminhamento, né, que é um papel que ela dá pra gente entregar na maternidade. Falou que já era bom eu já ir pra maternidade. Porque no meu exame do cotonete tinha dado uma pequena alteração. Então eu tinha que ir antes da bolsa romper pra eles me darem um antibiótico. Sim, gente. E nessa semana que eu tive a consulta, o meu tampão mucoso já tinha começado a sair. Só que eu não tava sentindo dor, só um pouco dor. Só um pouquinho de dor, né. Não aquela contração forte. Só nesse dia que eu comecei a sentir contração, já na noite anterior. Nesse dia, gente, eu cheguei lá na maternidade umas 11h40. Eu cheguei lá, aí eu entreguei, né, o papel do encaminhamento. Aí eles dão uma senha, você tem que aguardar pra passar pela triagem. Quando eu passei pela triagem, eu falei que a minha contração não tava ritmada, né, que eu tava cronometrando. Aí ela não me colocou como prioridade, né. Então a gente esperou um pouquinho, porque primeiro passa na triagem e depois passa pelos médicos pra fazer o exame de toque. Quando eu fui fazer o exame de toque, tava com 4 pra 5 centímetros de dilatação, gente. Nossa, o toque doou demais, Deus me livre. Aí ele falou, como não interna, aí eles, como com 4 pra 5 centímetros de dilatação, eles não internam lá, gente. Só depois de 6 centímetros. Aí ele me passou pra fazer o cardiotoco, pra ver se tava tudo bem com o bebê. Fiz o exame de cardiotoco, aí deu tudo certo com o bebê. Aí eles falaram que era pra eu esperar 1 hora e voltar pra fazer o toque. Eu esperei lá mesmo na sala de recepção. Fiquei andando pra lá e pra cá pra aumentar a dilatação. Aí depois de 1 hora, eu voltei lá e tava com os mesmos centímetros de dilatação, gente. Não tinha evoluído as contrações, não estavam ritmadas, né. Vinha de 7 em 7, depois de 10 em 10, depois de 15 em 15 minutos. Aí eles me mandaram pra casa e a médica falou pra mim só voltar lá quando as minhas contrações tivessem ritmadas ou se minha bolsa estourasse. Aí a gente voltou pra casa esse dia e nesse decorrer dessa semana não senti mais contração e nem minha bolsa estourou. Só continuou descendo, só continuou saindo o meu tampão. Bom, gente, aí nessa semana, né, não senti mais contração, tudo de boa. Fiquei só esperando que eu tava muito ansiosa, gente. Não veio a hora de vir contração logo ou minha bolsa estourar pra eu ganhar o meu bebê. Eu tava muito ansiosa por partir, então eu nem dormia direito. Então, gente, aí no dia 13 de abril, à noite eu fui dormir sentindo umas contrações, só que não tava ritmada e não tava vindo muito forte. Aí eu fui dormir, né, sentindo essas pequenas contrações e a madrugada inteira eu passei sentindo contração, gente. Eu acordava com aquela contração forte, só que eu acho que tava de 15 em 15 minutos, 20 em 20 minutos. Então, eu voltava a dormir até elas ficarem mais constantes, né, porque não ia adiantar nada eu ir pro hospital pra vir pra casa de novo. Eu esperei, eu falei, só vou ir pro hospital quando tiver no mínimo 5 em 5 minutos. Aí quando deu 5 horas, gente, as contrações começaram a vir de 8 em 8 minutos. Aí eu acordei, né, eu fiquei, despertei, peguei o celular e comecei a cronometrar, porque eu tinha baixado um aplicativo, né. Aí tava de 8 em 8, aí foi diminuindo de 7 em 7, de 6 em 6. Aí quando foi 5 e meia, gente, as contrações já estavam vindo de 5 em 5 minutos e tava bem forte já. Aí eu decidi tomar banho pra ir pro hospital. Aí fomos lá no HO, a gente chegou lá por volta das 7 da manhã. Eu nem passei pela triagem, gente, dessa vez, porque eu já falei pra ele que eu já tava com contrações bem fortes, de 5 em 5 minutos, aí eu não precisei passar pela triagem. Eu fui chamada direto, demorei um pouquinho pra ser chamada nesse dia, aí eu já fui chamada direto lá pra fazer o exame de toque. Quando fizeram o exame de toque, eu tava com 6 pra 7 centímetros de dilatação, gente. Eles pegaram um aparelho que é tipo o cardiotoco, só que não é cardiotoco, entendeu? É tipo, eu não sei explicar, gente, o nome do procedimento que eles fizeram lá, mas eles colocaram um negócio na minha barriga pra medir as contrações. Era pra medir o tempo das contrações e a intensidade, pra ver se eles iam me internar mesmo. Aí ele falou, né, o médico falou que se tivesse no mínimo 2 ou 3 contrações em menos de 5 em 5 minutos, já ia me internar. Nossa, eu rezei tanto, gente, nunca pedi tanto por uma contração como naquele momento. Aí a médica colocou, né, o aparelho, aí deu 5 minutos, já deu uma contração bem forte mesmo. Nossa, eu me contorci lá na maca. Aí ela falou, é hoje que nasceu o bebê, gente, eu fiquei tão feliz. Nossa, a maior felicidade do mundo. Fiquei muito feliz mesmo. Isso, gente, por causa do coronavírus, essas coisas todas, o meu esposo não pôde ficar comigo nem na triagem. No primeiro dia ele ainda ficou na triagem, né, amor? Mas no segundo dia, no segundo dia, nessa parte do toque, desse procedimento, no dia do cardiotoco também ele não pôde entrar, gente. Mandaram eu chamar meu acompanhante pra ele fazer, assinar lá as papeladas da internação, né? E enquanto isso, eu fui pra uma sala pra tirar a roupa, pra colocar aquelas camisolas lá, né, gente? Que a gente fica lá na maternidade e colocar o acesso aqui na minha veia. Então, gente, aí depois que meu esposo assinou lá os papel e ela pegou uma... Aí ela me levou até lá de cadeira de roda. Lá, gente, é tipo, tem várias macas aí pra separar uma cama da outra, é só... Tem tipo uma cortina gigante assim, sabe? Gente, aí lá eles vêm... Eu não sei se é de meia e meia hora ou é de uma e uma hora pra medir. Acho que é de meia e meia, né, amor? De meia e meia hora pra medir o quanto de centímetro tá de dilatação. E quando eu cheguei lá, quando foi com pouco tempo depois, eles já colocaram a ocitocina, né? Que é aquele soro, que eu acho que vocês conhecem. Que é o maldito soro, gente, que faz contração vir bem mais forte. Que acelera, né? Ajuda a ter mais contração aí a pessoa... A dilatação vai mais rápido. Depois colocaram aquele soro, gente. Eu achei que eu tava sentindo dor. Mas depois que botaram aquele soro na minha veia, misericórdia, aí que vinha mais rápido, né? Com menos intervalo de tempo e mais forte, gente. Muito forte, muito forte. Mas ainda não tava forte não, peraí, que ainda ia ficar pior. Aí depois disso, eles vieram medir. Só que eles não falavam pra mim, gente. Eles mediam e iam-se embora. E eu também ia perguntar. Que às vezes era no meio de uma contração. Vixe misericórdia, era pior. Quando o toque era no meio de uma contração. Aí eu fiquei lá, gente, me contorcendo, me contorcendo. E rezando pra chegar lá logo nos 9 centímetros de dilatação. Rezando, aí depois colocaram o soro. Eu fiquei lá um bom tempo ainda tendo as contrações. Aí veio o médico falar que eles iam estourar minha bolsa. Romper minha bolsa, né? Falei, tudo bem, ok. O médico veio estourar minha bolsa. Romper minha bolsa, né? Aí ele veio com uma agulha... Tipo uma agulha de crochê grande, gente. Eu nem reparei direito. Quem viu mais foi meu esposo. Que eu tava assim, muito contração. E tipo uma bacia, né? Era a vida. Tipo uma bacia de ferro, gente. De ferro não, de alumínio. Que ele botou debaixo da minha bunda. Não sei por quê. Que o líquido caiu lá dentro também. Aí ele pega, coloca a mão. Isso eu senti. Coloca a mão. Tipo como vai fazer um toque. E... E enfim a agulha. Só que foi meio difícil de estourar. Não foi, amor? Não foi fácil, não. Ele pegar e danar a agulha e nada. E pegar e danar a agulha e nada. Não sei se ele puxar alguma coisa, gente. Não sei. Não vi. Só sei que eu tava sentindo contração. E ele enfia naquela agulha. E não rompia de jeito nenhum. Até que ele enfiou a agulha e estourou. E desce um líquido quente. Aí só sei que desceu um pouquinho nessa bacia. E ele pegou e levou. Não sei pra quê. Levaram. Não sei explicar pra vocês. Também lhe perguntei, né, minha gente. Aí... Depois que eles estouraram a bolsa, eu decidi ficar em pé, gente. Porque deitada não tava bom pra mim, não. Mas contração vinha, eu me contorci inteira. Então, eu decidi ficar em pé. E sim, gente. Quando eles estouraram a bolsa, depois que eu me levantei, né. Eu vi que saiu um pouquinho de sangue. Bastante líquido e um pouquinho de sangue. Eu vi lá no pano, lá que eu tava deitada. Aí eu fiquei em pé, gente. Aí quando eu fiquei em pé, foi que escorreu bastante líquido. Eu achei que eu tava mijando, mas não era. Era o líquido da bolsa. Bastante líquido mesmo. Um monte, um monte mesmo. E mais quando eu sentia a contração, que eu fazia força, gente. Sim, nesse ponto, depois que colocaram o soro e estouraram a bolsa. Aí foi que a contração vinha. E vinha com vontade de fazer força já. E também uma vontade de fazer o número dois. Que eu sentia muita vontade, gente. E eu falava pro enfermeiro. Tô sentindo vontade de fazer o número dois. Ele falou, é normal. Falei, eu quero ir no banheiro. Só que o banheiro tava ocupado com outra mulher. Que tava gritando tanto, gente. Falei, meu Deus, será que minhas contrações vão ficar tão fortes que eu vou gritar de dor. Porque ela tava gritando de dor, gente. E querendo sair do chuveiro. E o povo não deixaram. Mas eu tô aqui, é pra falar, Dana. É dos outros, não, né? Bora lá. Aí, depois disso, gente. Foi que veio forte a contração. Com muita vontade de ir no banheiro, gente. Com muita vontade mesmo. Eu tava com medo de fazer alimento. Porque ele não tava deixando ele no banheiro, não. E eu senti vontade de fazer força. E eu fazia força, gente. E lá em pé foi a melhor. Pra mim, eu achei melhor do que estando deitada em pé na hora das contrações. Tinha os ferros assim da marca que eu apertava. Nossa, gente. Meu Deus, é uma dor muito grande. Aí, o enfermeiro veio fazer o toque. E eu pedi pra ele. Eu não sei se é enfermeiro ou médico, gente. Eu falo enfermeiro porque as roupas eram diferentes, sabe? Veio fazer o toque. E eu pedi pra ir pro chuveiro. Aí, eu fui pro chuveiro. Geralmente, é uma hora que eles deixam. Falaram, é uma hora. Joga bastante água quente na barriga. Que é bom pra dilatar. E pra minimizar a dor das contrações. Aí, eu fui pro chuveiro. Eu não consegui ficar em pé lá. Porque tinha um ferro lá. Mas aí, era meio mole, gente. E tava escorregadinho. Aí, quando vem a contração. Eu me contorço inteira. Aí, eu tava com medo de cair. E eu fiquei sentada numa cadeira. Mas, quando vinha a contração. Eu meio que a levantava assim, gente. Nossa, meu Deus. E apertava aqueles ferros tanto. E ajudou bastante, gente. Jogar água quente na barriga. Ficar embaixo do chuveiro. Tipo, não minimizava muito. Mas, tranquilizava mais. Aí, eu fiquei uns 40 minutos. Eu acho. Eu tava com 9,5 centímetros de dilatação. Aí, ele mandou eu pro chuveiro. Pra dilatar mais, né? Pra ajudar. Aí, a enfermeira veio. Me chamar, né? Falar que já tava... Que eu já podia ir pra sala de parto. Nossa. Mesmo cheia de dor, eu tava feliz, gente. Porque, sim, gente. Quando vinha a dor, eu só pedia a Deus força pra aguentar. E eu só pensava... Pra minimizar, né, gente? Pra não ficar tão desesperada com as dors. Pensava que tudo aquilo, quando passasse, eu ia ver o meu bebê. Então, foi o que me ajudou na hora. Pra eu não endoidar, né? Porque a dor é muito forte. Aí, eu me sequei. E, dali, a gente já... Ela trouxe uma cadeira de roda. Que é a pior coisa. Eu preferi ir andando, gente. Porque, excitado, quando vem a contração, parece que é pior. Aí, ela me levou pra sala de parto. Cheguei lá por volta das 11h45, gente. Eu sei, porque tem um quadro assim, eles marcaram lá. É, Jaqueline, Jennifer, 11h45. Com o horário que eu cheguei. Aí, por enquanto isso, meu esposo não tava lá ainda. Ele tava numa sala de espera que fica do lado. É, colocando a roupa, né, amor? Colocando aquela roupa toda, a touca. Nos pés também. Sim, gente. Aí, me deram analgesia. Graças a Deus, meu Deus. O último médico, né, gente? Que veio medir o meu sentimento de dilatação. Que o toque dele não doeu, gente. Ele chegou falando que o toque dele era o único que não doía. E, realmente, os outros parecem que tem um, sei lá, na mão. E o dele não doeu. Ele falou, e você quer analgesia? Como é que tá sua dor? Eu falei, pelo amor de Deus, não veio a hora. Aí, ele falou, você já vai, depois do banho, você vai passar a hora de partir. Já vamos dar analgesia em você. Sim, aí, me deram analgesia, né? Que a gente fica assim, a enfermeira segura a cabeça, assim. E eu fiquei com as pernas cruzadas. Pode ficar com as pernas esticadas pra frente ou cruzadas. Eu preferi cruzadas. Aí, a gente fica assim. E eles dão a analgesia bem aqui nas costas. Não dói, gente. É agulhada. É tipo uma coisinha só. Coisa pouca de nada. Mas, aí, quando foi com a meia hora depois. Gente. Nossa Senhora, eu agradeci tanto a Deus. Porque meia hora depois, eu não tava sentindo mais nada. Tipo, não é 100%. A anestesia, né? É uma analgesia. Não é 100%. Eu ainda sentia, assim. Nos braços, eu sentia normal. Mas, nas pernas, era como se tivesse durmente. É, a sensação é essa, gente. Durmência. Sensação de durmência. Sim, gente. Aí, a médica conversou comigo bastante, né? Explicando que eu tinha que fazer uma força bem comprida. Mais comprida que eu pudesse. E que era uma força, como se a gente... É a mesma força de fazer o número 2. Ela explicou pra mim. Aí, eu fui tentando, 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 gente. Até que ela falou que ia aplicar um medicamento na minha veia. Eu não sei o que é. Não me lembro o que foi. E pra aguardar uns 30 minutos pra eu descansar. Senão, depois eu ia ficar sem força. Aí, depois que passou esses 30 minutos. Veio um médico pra ver, né? Contava, tal. E chamou meu esposo. Falou, ele pode ver, mãe? Eu falei, pode. Aí, o meu esposo... Chamou meu esposo pra ir lá ver. Porque tava, tipo, assim, né? O meu esposo disse. Tanto assim, apareceu na cabecinha do bebê. E os cabelinhos. Aí, ele chamou meu esposo pra ir ver. Aí, depois falou, pode voltar pra lá. Porque, gente, meu esposo não ficou do meu lado. Tipo, ai, me dando força, segurando a minha mão. Não, ele ficou a... Mais ou menos um metro de mim. Sentado numa cadeira. Por isso também, gente. Que a gente nem gravou lá a todo momento e tal. Porque ele teve que ficar distante. Ele só chamava pra perto na hora que o bebê estivesse. Pra ele ver o bebê. Aí, eu coloquei umas cinco forças. Foi isso. Que eu acertei, né? Como colocava a força. Que, gente. Eu nem me liguei, né? Nem pensava, nem imaginava que eu ia ter que aprender a colocar força. Que não era como eu pensava. Só colocar a força. A gente tem que centralizar a força lá embaixo. Como se estivesse fazendo o número dois mesmo. E como ela explicou, né? Como a gente... Eu não tava sentindo a dor. Porque na hora que a gente tá sentindo a contração à dor. A gente coloca a força exatamente lá embaixo. Mas como eu tava com a analgesia. Era mais complicado de colocar a força certa, né? Aí, ela falou pra mim que iria precisar fazer o corte, né? A episiotomia. E perguntou pra mim se podia. Que era necessário. Porque senão, o meu bebê era grande. Então, eu não ia conseguir sem isso, né? E eu falei. Tudo bem. Se é pra ajudar o meu bebê a nascer. Pode cortar. Aí, ela fez o corte. Eu não sinto. Eu não senti dor, gente. É como se eu estivesse dormindo. Quando você está dormindo, você faz assim. Você sente um pouco, né? Então, eu senti isso. Ela fez o corte. Aí, ela falou. Pronto. Agora, pode colocar a força. Aí, eu coloquei umas duas ou três forças. Aí, já saiu a cabeça. Aí, ela falou. Vão, mãe. Já saiu a cabeça. Coloca mais força. Pra sair o corpinho do neném. Aí, eu coloquei mais umas duas forças, gente. E ela já puxou assim. Nossa, gente. Meu Deus. Ela já puxou, gente. Aí, ele chorou, gente. Nessa hora que ela puxou ele assim. Ela nem cortou o cordão umbilical. Aí, ela pegou, gente. Colocou ele em cima da minha barriga. Eu fiquei meio sem reação, assim. Só olhando. Meu Deus. Agradecendo muito a Deus. Ela falou. Pode pegar seu neném, mãe. Aí, eu peguei ele, né? E trouxe ele aqui pra cima de mim. Gente, eu olhei pro rostinho dele. Nossa. Todo mundo me pergunta, né? Como foi a sensação da hora do parto. A Lady viu meu bebê pela primeira vez. E é uma sensação, gente, que não tem como explicar em palavras. Eu acho que só quem já teve bebê, quem passou por isso, entende a sensação que é você olhar pro rostinho do seu filho. Você ouviu o chorinho dele pela primeira vez. E a primeira impressão que eu tive, gente. Primeira impressão mesmo. A primeira coisa que eu pensei. Quando eu olhei pro rostinho do meu bebê, gente. Foi que eu me vi no rostinho dele, sabe? Eu olhei pra ele e a primeira coisa. Eu me vi no rostinho do meu filho, gente. Nossa. E nesse momento só tinha eu e ele ali. Eu não escutei mais os médicos falando, hein? Só consegui admirar o meu bebê, o rostinho dele. E aquele momento foi muito meu e dele. Eu não escutava mais nada dos médicos. Meu esposo disse que os médicos deram parabéns e tudo mais. E eu só consegui admirar o meu filho. E naquele momento, gente, que eu peguei o meu bebê e que eu olhei pro rosto dele, Eu renasci pra vida. E é isso, gente. Eu renasci. Eu saí daquele hospital. Uma nova pessoa. Agora eu sou uma mãe, né? É o melhor sentimento, gente. Não tem como explicar. Não. É inexplicável. E me perguntam muito se eu tive medo. Se eu fiquei com medo na hora do parto. E o meu medo, gente, era não conseguir colocar força suficiente. É perder as forças, sabe? Cansar e não conseguir colocar mais força. Então, esse era o meu único medo. De não conseguir ter força suficiente. Mas graças a Deus, gente, eu pedi muito a Deus. Força. Em todo momento, eu pedia muita força a Deus, Nossa Senhora Aparecida. Pensava, né? Vamos, você consegue. Você vai ver o seu bebê daqui a pouco. Então, isso que me dava força. Pensar que eu ia ver meu bebê. Isso que me deu força, gente. Porque teve um momento que eu achei que eu não ia conseguir. Que eu colocava força e nada dele vim. Então, eu fiquei com muito medo. Aí, depois disso, gente. Eles pegam o bebê, né? Do colo. Que tava aqui em cima de mim. Eles cortam o cordão umbilical. E levam pra tipo um bercinho que tem do laço. Ela pegou ele assim. Ela olhou, né? Olhou certinho a orelhinha aqui. Que não tinha má formação no lábio dele. E essas coisas. Depois disso, elas colocaram ele de novo. Em cima de mim, né? Que eu fiquei com o top azul. Aí, eles colocam ele dentro do top. Né? Pra não cair. Porque nesse momento, eu tive que ficar com a mão reta. Com essa mão aqui reta. Que eu tava recebendo medicação na veia. Porque eu perdi muito sangue. Aí, eu tive que ficar com o soro na veia o tempo todo. Acho que todas as mamães tem que ficar, né? Aí, colocaram em cima de mim. E a gente... Aí, chamaram... Depois que colocaram em cima de mim. Falou que o pai podia se aproximar pra ver o bebê dele, né? Mais de perto. Aí, meu esposo veio. O médico tirou uma foto, né? Que é a foto que eu postei. Foi o médico que tirou. Não foi amor? De nós três. Foi o médico que tirou. A gente tirou. Ficou umas meia hora ali. Não foi amor? Tirando foto. Conversando com o Davi. Né? Eu beijei muito. Gente, a cabecinha dele tava cheia de sangue. Mas eu beijei muito. Eu cheirei muito. Aí, a gente olhou ele. E... Esse primeiro contato foi muito especial pra nós três. Aí, depois disso... É... O pai. Eles liberam o pai, né? Que ele... Né, amor? Que ele pôde ir pra casa e voltar depois de três horas. E eu fui pra uma outra sala, gente. E eles me explicaram que eu ficava... Que eu ficaria ali com o meu bebê durante uma hora. Aí, depois, vieram buscar o meu bebê. Falam que era pra... É... Pesar, medir. Não eram ele. Acho que depois de dez minutos já trouxeram de volta. E a moça... A enfermeira falou que eu tinha que colocar ele no peito já. Aí, eu já coloquei ele no peito. E fiquei ali com ele durante mais umas meia hora. Aí, vieram buscar a gente pro quarto, né? De lá, a gente foi pro quarto. Nós dois. Aí, chegando no quarto, eu fiquei lá com ele. Ele no peito. Esperando o meu esposo chegar, né? Porque banho só tomo recém-nascido seis horas após o parto. Aí, ele explicou pra mim. E comer também eu não podia. Vi o povo comendo lá, gente, com a fome. Porque a gente chegou sete horas. Davi, sim, gente. Davi nasceu às 1h14. Eu entrei dentro da sala de parto às 11h45, né? Como eu falei pra vocês. Ele nasceu às 1h14. Com 49,2 centímetros de comprimento. E pesando 3,760 quilos. Ele nasceu bem grandão, gente. As enfermeiras foram o que mais falaram lá. E a médica que ele nasceu bem grande. Graças a Deus. Com saúde. Sim, gente. Aí, eu cheguei lá na sala. No quarto, né? Onde eu ia ficar com o Davi. Tinha mais gente. Tinha seis ao todo contando comigo. Aí, a gente esperou. O meu esposo chegou, né? Trouxe as malas. E quando deu seis horas depois do parto, vieram dar o primeiro banho no Davi. A enfermeira deu o banho nele. Aí, depois que ele tinha tomado o banho, a mesma enfermeira me acompanhou até o banheiro. Porque o primeiro banho tem que ser acompanhado. Não sei porquê. Ela explicou lá que é caso desmaie alguma coisa. Ela perguntou se eu tava com tontura, me sentindo mal. Falei não, que tava tudo tranquilo. Pronto, gente. Aí, a gente tomou o banho. Aí, ficamos lá no quarto. Davi sempre no peito, gente. Elas falaram que era pra eu colocar ele sempre no peito, né? Pra estimular. Como eu não tinha leite. Vocês me perguntam muito. Eu não tinha leite. Não tinha nada. Leite não, né? O primeiro é o colostro. Eu não tinha. Tem mães que já tem, eu não tinha. E ela disse que ele estimulando ia começar a vir. Aí, nessa primeira noite, já começou a sair o colostro, né? Então, gente, aí no outro dia, durante o dia, eles vêm sempre fazer o exame de destro. Aí, vieram buscar o Davi pra fazer o exame, né, amor? Eles vinham buscar o Davi, levavam lá pra sala pra fazer o exame. Durante a madrugada, eles fazem a pesagem, né? Durante a madrugada que eles fazem a pesagem, não sei porquê, mas era sempre 5 horas da manhã. Eles vinham pra pesar o bebê. Aí, nessa primeira pesagem, gente, depois de o nascimento, ele tava pesando 3 quilos, 600 e alguma coisinha. Eles falaram que é normal que depois de o nascimento, eles perdem até 10% do peso que eles nasceram. Aí, do tempo que ele nasceu, até a gente sair da maternidade, ele só perdeu 5% do peso dele. Então, tava ótimo. Aí, durante o dia, eles vinham fazer o teste pra ver se dava alterado, né, o destro. E só no segundo dia foi que veio alterar. Aí, ela falou só pra dar mais mamar pra ele. E, gente, o Davi, ele não tava se saciando com o colostro, né? Ele ficava brigando com o peito, chorando bastante. Não saciava, ficava toda hora no peito. E meu esposo sempre indo lá nas enfermeiras, chamando, falando, ó, meu filho tá com fome. E ela dizia, não, é normal. Tem o colostro e isso já sacia eles. E Davi não tava se saciando, gente. A gente sentia, a gente via que ele não tava se saciando. Ele tava com fome mesmo, gente. Muita fome até. E ele teve que chamar várias enfermeiras e não adiantou até que a médica chegou, não foi morto. A médica chegou e ele conversou com a médica. Falou, ó, meu filho tá com fome. Ele não tá se saciando. Ele chora muito. E só quer ficar no peito. E continua chorando, mesmo que estando no peito. E puxa, puxa, puxa. E não vem nada. E ele se desespera. A gente viu o desespero dele, gente. De puxar, puxar. E não vem nada. Aí ela falou, nossa, mas não pôde isso. A enfermeira não viu, né? Não presteu atenção em nada. E é, gente. Meu esposo ia lá, chamava a enfermeira. Ela dizia que era normal. Que era os primeiros dias. Era assim. Que ele não sentia fome. Que tava tudo normal. E graças a Deus, gente. Essa médica veio. E aí ela fez um exame lá. Tipo um examinho lá, gente. Que é o que eles fazem sempre. E tava 43. E o mínimo que tem que dar nesse exame. Que eu não sei explicar pra vocês o nome do exame, gente. É destro, né? Mas eu não sei explicar pra vocês o que exatamente ele mede. Mas tava 43. E o mínimo é 50. Então ela viu que realmente a gente tava certo. Que ele não tava se saciando. Que não tava matando a fome dele. Aí deu que ele tava com baixa indigesta. Aí ela falou, ó. A gente vai começar com a fórmula. Que vem no copinho assim. Que eu tinha que dar pra ele sempre depois da mamada. Quando ele largar o seu peito. Eu ofereci a fórmula pra ele. Foi no segundo dia, gente. Que ele começou a tomar a fórmula. Aí nesse segundo dia também. Que é 48 horas depois do parto. Eles fazem o teste do pezinho, né? Aí no dia 16. Eu recebi alta. E ela... A enfermeira que me deu alta falou que... O Davi não ia ficar de... Não ia ter alta naquele dia. Porque esse exame destro. Eles iam medir mais vezes pra ver se normalizava, né? E também, gente. Porque ele não tava fazendo xixi. Acho que por conta dele não tá se alimentando. Não tinha xixi. Não tinha líquido no corpo dele suficiente pra ele fazer xixi. O cocô ele fez uma vez. Aí elas falaram que tava normal. Mas ele não tava fazendo xixi. Então por conta dessas duas coisas. Ele teve que ficar mais um... E ela também me explicou, gente, que o acompanhante, no caso o pai, não ia poder ficar, infelizmente. E que eu também não ia ficar lá no quarto. Eu ia pra outro quarto. Se tivesse em época normal, ele ia ficar assim. Mas por conta do vírus, né? Do coronavírus. Os acompanhantes não podiam mais ficar. Quando foi 11, 6 horas do dia 16. Eles me mudaram de quarto. E lá só podia ficar eu e o Davi. E não tinha cama, gente. Era uma cadeira. Nossa, foi horrível, gente. Nossa, foi horrível mesmo. Horrível porque eu tava com medo, né? Do meu bebê não melhorar. Tava preocupada porque ele não tava fazendo xixi. Sozinha lá eu tive os pontos, né? Então meus pontos tava doendo. Naquela cadeira. Horrível. Pra vocês entenderem como era a cadeira e como eu tava lá nesse quarto. Eu vou deixar passando a foto que eu tirei lá pra vocês. Lá eu tava eu e mais duas mães. Então, gente. Aí eu fiquei lá com o Davi, né? A madrugada inteira. E foi a pior madrugada da minha vida, gente. Muito ruim porque eu tava preocupada. Tava sem o meu esposo lá do meu lado, né? Pra me dar um apoio. Tava sentindo muita dor nos meus pontos por causa da cadeira. É horrível sentar. Nossa, foi horrível sentar naquela cadeira, minha gente. Horrível. Eu vou deixar a foto passando uma foto aqui pra vocês entenderem como é. Ela inclinava assim, gente. Mas era dura. E pra mim levantar com o Davi no colo era horrível. Pra sentar com o Davi no colo era horrível. Meus pontos eu sentia que tava rasgando. Doía demais. E durante essa madrugada foi horrível. Foi a pior madrugada que eu passei na minha vida. Chorei muito, gente. Eu não chorava perto do Davi, que eu tinha medo, sabe? De ele ficar assustado, não sei. De passar a sensação pra ele. Eu ia pro banheiro e chorava. E pedia a Deus pra não dar nada nos exames. Que ele estava sempre fazendo exame de sangue no Davi. Sempre rezando pra Deus não dar nada. Pra ele fazer xixi logo, gente. Que as enfermeiras vinham sempre, quase toda hora. Perguntar se ele já tinha feito xixi. Se ele fizer xixi pra levar pra elas. Sim, eles trouxeram o algodão pra deixar dentro da fralda dele. Pra quando ele fizesse xixi, elas tinham que fazer exame. E sim, gente. A fórmula tava sempre dando. Aí sempre que eles vinham fazer o destro, dava 63, 77. Graças a Deus. Em relação a essa parte da baixa indigesta que ele tava, né? Que não tava se alimentando bem. Ele já tava dando tudo ok. Esse exame dele. Só o que tava preocupando. Por isso que eu ainda tava lá. Era o exame de urina. Então, gente. Aí quando foi 5 horas dessa mesma madrugada, né? A médica veio pra fazer o exame de destro. A médica pediata veio. Aí ele tinha feito cocô. Graças a Deus ele tinha feito. E ela falou, troca ele que aí eu faço o exame, né? Que era no pezinho. Ele faz um furinho. E coloca no aparelhinho assim um pouquinho do sangue dele. Na hora que ela fez... Aí eu tava trocando ele, né? Colocando a calça dele. Aí ela já fez o exame. Na hora que ela fez o furinho, gente, Davi mijou. Mas foi uma mijada daquelas mesmo. Que quase que ele mijia no rosto da médica. Foi muito xixi, gente. Muito xixi, muito xixi, muito xixi. Muito xixi mesmo. Que ele... Parece que ele tava segurando. Não sei porquê. Que ele não tava fazendo xixi. Mas ele fez o xixi dos dois dias que a gente tava lá no hospital. Eu agradeci tanto a Deus, gente. A médica também era ele fazendo xixi. E a gente agradecendo a Deus por ele ter feito xixi. Porque tanto eu quanto ela também tava muito preocupada, né? Um bebê não fazendo xixi. É muita preocupação. Aí graças a Deus ele fez xixi nessa madrugada. Aí amanheceu o dia. Ele continuou. E o exame de déstrio deu 77. Ótimo. Então, nossa. Foi... Eu agradeci muito a Deus, gente. Que tudo que tava mantendo ele lá era essas duas coisas. Aí quando foi no outro dia de manhã. É... É... Veio a médica. Falou que provavelmente a gente ia receber... É... Que ia ver os exames, né? Que ele tinha que fazer o último exame de sangue. Pra ver se a gente ia receber alta naquele dia. A primeira veio. E falou que ele tinha que fazer um exame de sangue. Aí levou ele. Nossa, gente. Foi a piora também. Porque... A veia dele é muito fininha. Aí ela colocava a agulha. A veia estourava. Acho que ela furou ele umas quatro vezes. Foi três enfermeiras, gente. Pra conseguir tirar o sangue de Davi. Tinha que ser exatamente dez gotas de sangue no potinho. Aí sempre chegava em seis, em sete. E a veia estourava. Não conseguia. Aí tinha que pegar outro potinho. E furar em outro canto. Furaram duas vezes nessa mão. Acho que uma foi duas vezes nessa. Mas só encontraram o veia nesse braço aqui. Eles apertaram assim. Colocaram aquele... Um negocinho assim pra apertar o braço, né? E graças a Deus consegui. Porque eu já tava engolindo o choro, gente. Eu já tinha... Nessa altura eu já tinha virado o rosto pro outro lado. Já tava com os olhos cheios de lágrima. Segurando o choro. Porque eu só escutava o choro dele. E elas diziam. Nossa, estourou de novo. Vai ter que for outra veia. Tadinho. Nossa, tadinho, gente. Que dó que deu do meu filho. Eu tava me segurando pra não entrar em prantos ali. Aí fez esse exame de sangue. E tinha que esperar até o meio dia. O resultado. Eu sempre perguntando pra essa enfermeira. E o resultado do exame já saiu. Ela falou. Quando sair, vai direto pra médica. E ela vem aqui conversar com vocês. Aí quando foi umas duas horas, gente. Da tarde. Do dia 17, né? A médica veio. Pediatra. Ela veio da alta pro Davi, gente. Nossa, eu fiquei tão feliz. Tão feliz, tão feliz. Aí ela falou que era pra eu me arrumar. Que depois ia vir a enfermeira-chefe. Eu acho, né, amor? Acho que é a enfermeira-chefe. Pra assinar a alta e pra conversar comigo. Aí assim que a enfermeira saiu do quarto, gente. Eu já mandei mensagem pro meu esposo. Pra ele ir buscar, né? E arrumei o Davi. E me arrumei. E a gente ficou esperando. Aí meu esposo chegou. Aí quando foi umas 5 horas. Foi 5, 6 horas. Mais ou menos. A enfermeira-chefe chegou. Porque ela tinha... Ela tava fazendo o parto. Aí depois foi cuidar de umas crianças. Aí é por isso que ela demorou bastante pra chegar lá. Pra assinar a alta, né? Aí ela explicou que ele tava recebendo alta. Que ele tava com um pouco de ictirícia. Acho que é isso que fala. Ictirícia. Que ele tava um pouco amarelinho. Com o olho amarelinho. Pra gente prestar atenção. Que se não melhorasse, em menos de 15, 20 dias, era pra gente marcar logo a consulta. E na UBS, né, amor? Com pediatra. Pra ver o que era. E foi só isso que ela explicou pra gente. Já assinou a alta. E graças a Deus, a gente veio pra casa. E é isso, gente. E hoje, com 15 dias, ele não tá mais amarelinho. Graças a Deus. Então não vai precisar marcar consulta pra ele antes. Ele só vai ter consulta com pediatra com dois meses. Esse foi o meu relato de parto, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Vocês estavam me pedindo bastante. Era um vídeo que vocês queriam muito aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar muito like aqui pra mim, tá bom, gente? Se inscrever aqui no canal. Ativar o sininho de notificações pra não perder. Quando tiver vídeo novo, me siga lá no Instagram, gente. Que eu tô sempre por lá. Até o próximo vídeo, gente. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de cada um de vocês. E tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.